Fala pessoal, todos bem aí? Dando continuidade aqui a jornada da PHX, desmontei a ponte e o que acontece na verdade é que não tem um raio da escala na ponte em si. Como que funciona? Você tem os seis furos onde a ponta dos parafusos de regulagem prendem e eles deveriam ter uma curvatura similar, igual a da escala e não tem, eles são impares. Dois dos bordões da Mi e da Lá mais baixos, dois mais altos da Ré e da Sol, dois mais baixos da Si e da Mi. Então melhorou, mas ainda não está o ideal e nem vai ficar em função do tipo de furação que está feita nessa ponte. Ainda vou ter que dar mais uma niveladinha de trastes, mas não tem problema. Tem uma nota pegando muito. Toda a segunda casa, na verdade, está pegando demais. A primeira não. Então é traste mais alto ainda. A segunda casa, na verdade, está pegando demais. A segunda casa, na verdade, está pegando demais. O braço está super reto, então realmente é a melhor situação para poder avaliar. Então, não acredito que eu vá conseguir fazer isso ainda hoje. Se der, faço. Mas vou nivelar mais um pouquinho os trastes. Sou muito cauteloso com isso. Tiro o mínimo possível, até porque esses trastes já vieram nivelados. Não sei se da fábrica ou da loja. Mas, por hora é isso. Se você quer continuar acompanhando essa jornada, só curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações para ficar sabendo de tudo o que acontece aqui na 4Hands Lutieria. Meu nome é Eduardo. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri